E em Aracruz, a polícia prendeu um homem acusado de descumprir uma medida protetiva e invadir a casa da ex-companheira. A repórter Luana Santos tem as informações pra gente. Uma discussão entre um casal quase terminou em uma tragédia em Guaraná, em Aracruz. A mulher acionou a polícia militar logo depois de ser agredida pelo seu companheiro. A polícia foi até o local e o homem resistiu à prisão e reagiu contra os militares, sendo então baleado. Ele foi socorrido pelo SAMU, ao hospital da região, e a mulher recebeu os devidos atendimentos e orientada a tomar as medidas de segurança, tanto como a realização do boletim de ocorrência e a solicitação da medida protetiva. O homem, depois de receber atendimento, foi encaminhado à delegacia de Aracruz. A gente sabe que a luta para combater a violência doméstica é grande, ela continua, e que outras mulheres tenham essa mesma coragem que essa mulher lá em Guaraná teve de acionar a polícia e realizar a denúncia. Devolvo pra vocês aí no estúdio.